Covarde Você fingiu ao me jurar o seu amor Você feriu meu coração, me magoou Estou sofrendo Covarde Você matou o meu restinho de ilusão Ao me deixar nessa amarga solidão Quase morrendo Covarde Agora triste já não sei o que fazer Para fugir de tudo que lembra você Tudo em vão Covarde Você não tinha motivos pra ir embora Por isso tudo que estou sentindo agora Irá um dia machucar seu coração Covarde Você ainda vai pagar a qualquer custo Porque Deus tarda mas não falta Ele é justo Você vai ver como dói uma paixão Covarde Agora triste já não sei o que fazer Para fugir de tudo que lembra você Tudo em vão Covarde Você não tinha motivos pra ir embora Por isso tudo que estou sentindo agora Irá um dia machucar seu coração Covarde Você ainda vai pagar a qualquer custo Porque Deus tarda mas não falta Ele é justo Você vai ver como dói uma paixão Tudo em vão O que você ainda precisa O que é isso?